Então, a primeira tecnologia que a gente vai apresentar aqui é um septômetro. Então, a ideia de um septômetro é medir a radiação par que atravessa o docel das nossas plantas. Por isso esse nome, que tem a ver com a luz interceptada. Então, o que de fato essa tecnologia mede, ela vai medir a radiação fotossinteticamente ativa a radiação par e calcular o índice de área foliar. Então, no final do monitoramento com esse tipo de equipamento, o que a gente tem são duas informações. Primeiro, a radiação par que incide no docel da planta, que seria o total da radiação par que incide naquele docel. E também a gente vai tirar uma leitura abaixo das árvores, para a gente saber quanto dessa luz foi interceptada pelo docel da planta. Então, com essa leitura de radiação par incidente e a que atravessa o docel das árvores, a gente consegue calcular o índice de área foliar. E o índice de área foliar seria um índice de cobertura vegetal. Então, nessa figura aqui de baixo, a gente exemplifica o que seria um índice de área foliar de 2, por exemplo. É como se nós tivéssemos uma área daquele bosque, tirássemos todas as folhas daquelas árvores e conseguíssemos cobrir aquela área do bosque por duas vezes, só com as folhas que a gente retirou. Então, isso significaria um índice de área foliar de 2. E a ideia do septômetro, como a gente precisa medir essa radiação par que atravessa o docel das árvores, a gente precisa de sensores de radiação. E, nesse caso, a gente coloca uma barra maior de sensores para não favorecer um determinado ponto, para tirar uma média um pouquinho melhor da radiação que atravessa o docel, porque a gente sabe que essa radiação não é homogênea. Tem partes que ela atravessa mais, tem partes que ela atravessa menos. Então, a ideia de ter uma barra maior de sensores é de fazer uma média um pouco mais realista da radiação que atravessou. Então, qual que é a importância disso? Se a gente tem esse índice de cobertura vegetal, qualquer estudo que se baseie em produção de folhas, em cobertura vegetal, de estrutura de docel, pode fazer uso desse tipo de parâmetro. Então, aqui a gente cita alguns. Por exemplo, de uma maneira bem direta, se a gente tem um índice de cobertura vegetal, a gente está monitorando o crescimento e o desenvolvimento da nossa espécie. Também pode ser utilizado esse tipo de leitura para modelos de produtividade. Então, criar uma relação entre produção de folhas e o produto final que a gente está buscando, seja a produção de madeira, produção de papel ou produção de frutos também. E, como a gente está falando de cobertura vegetal, alguns outros parâmetros são bem diretos. Por exemplo, quanto mais folhas a gente tem, maior a interceptação da radiação naquele ponto. Isso é interessante também em sistemas de consórcios. Quando a gente consorcia a plantação de árvores com outras produções agrícolas ou até com pecuária, a gente consegue saber o quanto de luz que atravessa o docel daquelas árvores. Conversão de energia, porque na teoria, quanto mais folhas a gente tem, maior vai ser a fotossíntese, até um certo ponto em que as folhas acabam se sobrepondo. Mas, a princípio, tem uma relação direta com cobertura vegetal e conversão de energia. E, no mesmo sentido, a gente tem a parte de trocas gasosas, a interceptação de precipitação e estudos de evapotranspiração. E como que se mede esse parâmetro no campo? Então, a gente, basicamente, tem que configurar no equipamento dados básicos, como data, hora e localização, para ele ter uma noção de onde o estudo está sendo feito, qual é a posição do sol naquele momento. E o usuário em si só precisa de duas leituras. Ele precisa tirar uma leitura de céu aberto, onde a radiação incida completamente, sem nenhum tipo de obstáculo, para saber quanto de radiação chegou para aquela planta. E depois ele precisa tirar uma leitura embaixo do docel, para saber quanto que atravessou o docel daquela planta. Com essas duas leituras de incidente e da luz que foi interceptada, a gente consegue calcular o valor de índice de área foliar. E essa leitura pode ser feita ou com o mesmo aparelho, ou deixando um aparelho remoto, monitorando a radiação par em um local aberto, e a pessoa só vai tirando leituras debaixo do bosque. A segunda tecnologia que a gente apresenta aqui é de porometria. Então, nesse caso do porômetro da imagem, que é o que a gente trabalha, a ideia é utilizar dois sensores de umidade relativa dentro de um canal de difusão. Então, nessa imagem a gente consegue ver bem que existe uma abertura no sensor desse porômetro, que liga a folha, que a gente vai colocar aqui, com um canal de difusão com esses dois sensores de umidade relativa. E a ideia desse equipamento é medir a condutância estomática. Então, as plantas, principalmente nas folhas, elas possuem estômatos, que são estruturas na superfície, como se fossem pequenos poros, que são responsáveis pela entrada de gás carbônico e, consequentemente, a perda de umidade do interior para a atmosfera. Então, a condutância estomática nada mais é do que a taxa de passagem de tudo, junto, tanto do gás carbônico quanto do vapor d'água, através desses estômatos. E essa taxa de passagem desse material, através dos estômatos, varia de acordo com inúmeros fatores, entre eles, densidade de estômatos que eu tenho naquela folha ou naquela espécie, o tamanho e também o estado daquela planta, o estado hídrico de nutrição, que vai me garantir um maior momento de abertura ou de fechamento de estômatos. Então, qual que é a importância? A gente saber a atividade estomática tem relação direta com a fisiologia da planta. Então, a gente pode, por exemplo, estudar fatores que favorecem ou não a densidade estomática entre diferentes espécies, ou até dentro da mesma espécie, mas em diferentes ambientes. A gente pode monitorar também fatores que influenciam essa atividade estomática diretamente. Então, se a planta está com algum tipo de falta de água, se ela está com um excesso de radiação ou com falta de nutrientes, a gente consegue também perceber uma alteração na atividade estomática dessa planta. Manejo de irrigação, então, como a gente consegue acessar esse tipo de informação do nível de hidratação da planta, a gente pode tentar manter essa planta num bom nível ou até, em alguns casos, forçar algum tipo de estresse hídrico para melhorar a produtividade do produto final, a qualidade do produto final que a gente está buscando, como no caso das frutíferas, de algumas frutíferas. E também a gente consegue fazer estudos de transpiração da planta, como a gente tem essa condutância estomática, que é essa taxa de passagem do gás carbônico e da umidade através dos estômatos. Se a gente tiver alguns outros parâmetros ambientais, umidade relativa, temperatura do ar, a gente consegue usar essa informação de condutância estomática em estudos de transpiração da planta. E como que a gente mede com o porômetro? Ele tem esse clipe foliar, que é como se fosse um pregador que a gente coloca na folha, e em 30 segundos ele vai tomar a leitura. Entre as leituras de cada uma das folhas, ele precisa secar aquele canal de difusão, aquele túnelzinho que liga a folha aos sensores, mas isso em alguns segundos é realizado, porque ele tem um material dessecante ali exatamente para fazer isso. E algumas formas de se utilizar ele na folha, a gente mostra aqui, então a gente pode ler, por exemplo, independente da face da folha, se a gente quiser ler a face abaxial ou adaxial, é só mudar a orientação da folha antes de colocar no clipe foliar. Diferentes formatos de folha a gente também consegue utilizar no porômetro, e a gente também pode utilizar em folhas arrancadas. Nesses casos, a gente recomenda fazer a leitura logo em seguida, porque se a gente arrancou a folha da planta, a tendência é da conduta sistemática também se alterar em questão de minutos ali. Uma outra tecnologia, essa bastante conhecida também, é o NDVI. Então, a ideia do NDVI é medir bandas específicas da radiação solar. Então, a gente vai medir a radiação do Sol, mas em bandas específicas para calcular o índice NDVI. E ele tem uma relação direta com cobertura vegetal, assim como o índice de área foliar. Então, a amplitude de um NDVI, os valores que a gente consegue obter medindo o NDVI, vai de menos 1 a 1, sendo que quanto mais próximo do valor 1, maior é a cobertura vegetal naquele ponto. E à medida em que ele vai se aproximando do zero, quer dizer que aquela área que a gente está monitorando tem menos cobertura vegetal, menos plantas presentes, mais solo exposto. Então, qual a importância? Como ele tem uma relação com cobertura vegetal, assim como o índice de área foliar, a importância é bem similar também. Então, são para estudos de produtividade, desenvolvimento da planta, saber se ela está produzindo mais folhas ou não. No caso do NDVI, por ser um sensor que a gente deixa instalado no campo, que pode deixar instalado no campo, a gente consegue também ter um comportamento temporal dessas florestas, principalmente nas decíduas que em certo momento do ano acabam perdendo as folhas, que é o caso desse gráfico aqui que a gente está mostrando. A gente consegue acompanhar bem qual é o momento em que ela começa a produzir as folhas e o momento em que ela começa a perder as suas folhas. E o legal desse gráfico também é que a gente vê uma relação muito direta entre o índice NDVI e o índice de área foliar, que o septômetro ele mede, e também alguns estudos de saúde da planta, porque mesmo a planta tendo a mesma área foliar, digamos assim, se ela tiver com um estado de saúde diferente, pode ser que o NDVI reflita essa diferença nos seus valores também. Então, como que a gente mede o NDVI? Colocando, nesse caso aqui, colocando dois sensores, um para pegar a radiação incidente, então a gente precisa ter essa referência de quanto de radiação que chega para a planta, e um outro sensor que a gente aponta para a planta para pegar exatamente a radiação que bateu no doceo da planta e refletiu de volta para o sensor. Essa é uma forma que a gente tem de medir o NDVI, com esses sensores mais fixos. A Tânia, na parte da apresentação dela, também vai mencionar uma outra forma de medir o NDVI. E esse gráfico mostra exatamente por que ele funciona. Então, normalmente, a gente mede a radiação nessa parte do visível, da banda vermelha aqui, e na parte do infravermelho próximo. Então, à medida em que a gente vai aumentando a cobertura vegetal, vai colocando mais plantas nesse local, essa amplitude vai aumentando. Então, a diferença entre a parte que é absorvida pela planta para fazer a fotossíntese e a parte do infravermelho próximo vai ficando cada vez maior a diferença entre eles. E é por isso que a gente consegue calcular o índice NDVI e tem essa relação com cobertura vegetal. Aqui, por exemplo, a linha preta é um índice de área foliar de 0,25, bem baixo, então, pouca cobertura vegetal. E a gente vê que a diferença entre a parte absorvida para fazer a fotossíntese e o infravermelho próximo, ela não tem uma distância muito grande se comparado com coberturas vegetais maiores. Uma outra tecnologia é o índice PRI, ele também é um índice vegetativo, também se baseia na medida de bandas específicas da radiação solar e também tem uma amplitude de menos 1 a 1. Então, ele é bem parecido na sua forma de calcular com o NDVI, mas a aplicação desse índice é bem diferente. Então, enquanto o NDVI era uma questão mais estrutural mesmo, de cobertura vegetal, de presença de folhas, o PRI é um pouco mais fisiológico, tem a ver mais com a eficiência do uso da luz da planta. Então, ele também varia de menos 1 a 1, sendo que quanto menor o índice, maior é a saturação daquela planta por luz. Então, esse gráfico exemplifica bem o que significaria o índice PRI. Então, a gente tem aqui um período do dia separado, mais próximo do horário do almoço aqui, e em certo momento a gente tem um céu nublado, em que o sol está encoberto, e a planta apresenta um determinado índice PRI. À medida em que a gente vai abrindo, o céu vai se abrindo e o sol vai aparecendo mais forte, a irradiância solar aumenta naquela parcela, e a gente conseguiu perceber também uma diferença de PRI. Então, o PRI mudou o seu valor, o que mostra para a gente que nesse nível de irradiância solar houve uma necessidade de fotoproteção ali daquela planta. Então, provavelmente ali ela saturou com excesso de luz, e a gente consegue perceber isso através do índice PRI. Então, a importância do PRI é bem mais fisiológico realmente, então ele é bastante utilizado em estudos que trabalham a performance fotossintética da planta, principalmente no que se refere à eficiência no uso da luz. também pode ser utilizado para monitorar o estresse vegetal, principalmente com relação a fotoperíodo, a incidência de radiação mesmo, e também estudos de estresse hídrico, porque às vezes a planta teria uma capacidade de fazer uma fotossíntese maior, mas por outros fatores, inclusive a falta de água, ela pode estar apresentando uma limitação na parte da fotossíntese dela. A forma de medir é exatamente igual ao NDVI, inclusive os sensores são bem parecidos, então a gente precisa colocar um sensor voltado para o céu para pegar a radiação que incide na planta, e também colocar um sensor voltado para a planta para pegar o que bate nas folhas, no docel dela, e reflete de volta para o sensor. E por último, eu tenho aqui um equipamento de laboratório, ele não é de cão, mas eu achei legal colocar aqui, porque ele trabalha não só a parte dos solos, que é o mais forte dele, mas também ele pode trabalhar com vários órgãos da nossa árvore, então eu achei interessante de colocar aqui, inclusive ele pode trabalhar com os materiais da casca da árvore, com folhas e sementes também. Então a tecnologia é medir o potencial hídrico de um material através do ponto de orvalho. O potencial hídrico é um parâmetro qualitativo da água dentro dos materiais, então aqui para a gente, nesses estudos de planta, principalmente, é importante a gente saber o valor do potencial hídrico, porque é ele que determina o movimento da água dentro dos sistemas, e se vai haver esse movimento e qual é o fluxo dessa água dentro do sistema. Então essa figura exemplifica, por exemplo, o potencial hídrico, a ação do potencial hídrico no movimento da água saindo do solo até chegar nas folhas e sair para a atmosfera. Ele respeita um gradiente de potencial hídrico, sempre migrando a água do potencial hídrico mais, do maior potencial hídrico, ou menos negativo, para o potencial hídrico menor, ou mais negativo. Então, para a gente que trabalha com a parte de plantas, de árvores, é interessante o potencial hídrico para isso, para saber o movimento da água dentro do solo, do solo para as raízes, do solo para as sementes, ou até mesmo dentro da planta, para acessar, por exemplo, o estado hídrico daquela planta. E como a gente faz a medição, a gente coloca uma amostra do material, seja solo, seja sementes, dentro de uma cápsula de mais ou menos 7 ml, e fecha dentro do equipamento. E ele vai medir a umidade relativa de equilíbrio daquela amostra com a atmosfera que fica ali dentro daquela câmera. Então, a câmera é totalmente fechada. E ele vai medir essa umidade relativa e, por consequência, medir também o potencial hídrico da amostra, já que eles estão em equilíbrio. Então, para materiais como o solo, por exemplo, em questão de 3 a 5 minutos, a gente consegue fazer uma leitura de potencial hídrico. Materiais vegetais, eles levam um pouco mais de tempo. Mas a ideia é colocar dentro de uma gaveta, fechar numa câmera totalmente fechada, e esperar o equilíbrio para determinar o potencial hídrico daquela amostra. Bom, essas eram as tecnologias que eu tinha para apresentar. Eu queria agradecer de novo a atenção de todos. Eu deixo aqui os meus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida, precise de algum material técnico. E, no mais, eu gostaria de passar agora a palavra para a Tânia Cristina. Oi, eu vou compartilhar agora a minha tela. Aí você só confirma para mim, Fábio, se você está vendo, se está certinho, por favor. Por enquanto, eu vejo a tela do PowerPoint. Está aparecendo em modo apresentação agora? Isso, agora está. Dá para ver inteira, né? Dá sim. Então, está bom. Bom, pessoal, eu vou apresentar para vocês os equipamentos que a gente representa aqui no Brasil, além desses da Miter, que o Fábio apresentou, os que a gente considera mais voltado para essa área florestal. Existem outros, mas eu selecionei alguns mais com esse foco. Como a apresentação é muito rápida, eu não vou conseguir me aprofundar nos parâmetros que são muitos equipamentos, mas vocês podem fazer as perguntas no chat ou depois também me procurar em particular, a gente conversa mais detalhadamente de cada um. Bom, a gente trabalha com os dendrômetros, que são sensores de crescimento para monitorar o crescimento das árvores. E a gente tem dois tipos de dendrômetro. O DB20, que é um dendrômetro de mola, ele é mecânico. Então, você passa uma cinta em asinópsia ao redor da árvore, coloca nessa escala, ela empresta a laser, e tem essa molinha expansora. Então, no dia que você instala, você deixa o marcador no zero, e depois você passa com o tempo, fazendo o acompanhamento para ver o quanto essa mola expandiu, o quanto a sua árvore cresceu. É um sensor interessante, porque depois que a árvore já cresceu, já expandiu totalmente a mola, você ainda pode trocar a cinta e usar a mesma escala novamente. A mola tem uma extensão muito boa, ela não vai se danificar, então dá para usar mais vezes. E a gente tem um modelo que é de monitoramento contínuo. Então, esse dendrômetro, ele é super interessante, porque ele tem um datalogger integrado. Essa parte branca que vocês estão vendo aí na imagem, ele tem um datalogger lá dentro. Então, a gente passa também uma cinta em asinópsia, deixa lá monitorando. Existe um software que eu posso configurar os intervalos de leitura e depois eu passo com um cabo, um sensor de infravermelho e descarrego esses dados no computador. Ele também tem um sistema que a gente consegue colocar, depois que a árvore cresceu, você troca a cinta no software, você faz um ajuste, então você fica com uma leitura contínua, você não vai ter cortes por período. Uma árvore que você monitora, por exemplo, cinco anos, você consegue ver toda a linha de crescimento no mesmo gráfico. Aqui é uma imagem do software, para vocês terem uma ideia de como que funciona. Essa parte vermelhinha é o crescimento da árvore e o gráfico que está embaixo, em azul, é o de fluxo de seiva, que é o próximo equipamento que eu vou mostrar para vocês. A gente tem como deixar os dois equipamentos instalados na mesma árvore, fazendo esse monitoramento contínuo. O analisador de fluxo de seiva que a gente trabalha, ele trabalha pelo método de balanço de calor do tecido. Então, ele tem lá os sensores que são colocados dentro da árvore e eles vão emitir um calor, uma corrente elétrica ali, um calor. E conforme você tem a movimentação do fluxo de seiva, essa haste, em haste inox, ela vai tender a esfriar. Então, o que ele mede é a energia necessária para manter essa temperatura constante. Então, é uma técnica muito boa porque independe da orientação do fluxo de seiva. Que a gente tem essa limitação em alguns outros métodos, né? Se você está tendo um fluxo ascendente ou descendente. Então, nesse caso, não importa a orientação. Você tem uma medida bem confiável do fluxo de seiva. E esse é um parâmetro muito importante para os estudos de relação hídrica, né? O crescimento das árvores. A câmera de solander, um equipamento bem conhecido também, né? Que faz potencial hídrico de folhas. A gente tem a câmera de solander só para o potencial hídrico. Para trabalhar ali com ranges de pressão diferentes. E tem uma câmera muito interessante que ela faz o estudo de cavitação também. Então, se você quer analisar um ramo, não só a folha, e fazer um estudo de cavitação, ela tem um acessório à parte. No caso, essa parte aqui, a gente coloca o ramo e faz essa avaliação de cavitação. Então, para fazer estudos de dimensionamento de irrigação, estresse hídrico, né? Então, um parâmetro super importante. A câmera vai dar esse auxílio. Nesse caso, é uma digital e existem modelos analógicos também. Medidor de clorofila. Bom, a concentração da clorofila, ela é super importante quando você vai fazer um estudo de biomassa ou você aplicou um fertilizante, por exemplo, e quer ver a eficiência desse fertilizante. Uma maneira rápida e fácil é fazer a medida do conteúdo de clorofila. A gente pode fazer a medida, no caso, é por diferença de densidade óptica, ele trabalha em dois comprimentos de ondas diferentes, e ele vai dar uma escala de 0 a 99,9. Uma coisa importante de se lembrar quando a gente mede clorofila é que cada equipamento, cada fabricante tem um índice próprio de clorofila. Então, quando você está fazendo uma pesquisa e você usa um equipamento, por exemplo, esse que é a Telife, você não vai poder comparar com uma pesquisa feita que utilizou uma outra marca de equipamento. Não é um parâmetro aberto, né? Então, precisa tomar cuidado com essa questão de comparação. O que você pode comparar é quando faz a análise do conteúdo total de clorofila, que normalmente corta um disquinho da folha, deixa numa solução, num solvente, coloca no espectrofotômetro e aí faz o conteúdo de clorofila. Nesse caso, esse equipamento, através do software, ele permite essa análise, né? Então, eu vou ter lá a unidade do conteúdo total de clorofila expresso em miligrama por centímetro quadrado. Também é possível fazer essa avaliação. E os medidores de NDVI e PRI? O que acontece? Como o Fábio já falou desses parâmetros, né? O NDVI, ele vai medir o índice de verde, assim como um clorofilômetro, né? Só que é um outro método. E acaba sendo mais interessante, muitas vezes, porque você pode comparar os seus resultados com qualquer equipamento. Então, por exemplo, o que o Fábio mostrou, a gente monitora uma área toda. Esse sensor, não. Esse tem um clipezinho aqui de folha, eu coloco a folha nele. Eu vou emitir a luz. Não vou ter aquele sensor de referência como o do Fábio, né? Para ver a luz do sol. Então, eu emito uma luz e ela vai ser refletida. E aí, eu consigo fazer essa medição do NDVI ou do PRI. São equipamentos distintos, né? Então, mede uma coisa. E o que é legal lembrar é que tanto o medidor de NDVI quanto um clorofilômetro, eles fazem uma avaliação mais quantitativa da clorofila, do índice de verde, né? Quando a gente quer ir para uma eficiência fotossintética realmente, apliquei lá o meu fertilizante, minha planta está cheia de verde, mas ela está usando essa clorofila, ela está fazendo fotossíntese. Essa resposta, a gente só vai ter quando a gente faz uma análise com o fluorômetro. O que é o fluorômetro? Parece um pouquinho com aquele outro equipamento, né? Com o NDVI. Eu coloco a folha aqui na ponta do meu sensor óptico, vou emitir também uma luz e uma parte dessa luz emitida ela vai ser usada na fotossíntese e uma outra parte vai ser refletida. O que a gente, como fluorescência, né? Ela reflete como fluorescência. O que ele lê é essa luz fluorescente. Então, ele vai recalcular o que a gente chama de rendimento quântico. Então, se eu tiver um índice de QY alto, significa que essa folha está sendo eficiente. Ela está produzindo muita fotossíntese, né? Está fazendo muita fotossíntese. E o fluorômetro, ele vai me dar uma resposta muito rápida e muitas vezes eu consigo identificar um estresse hídrico ou até uma falta de nutriente pelo fluorômetro mais rápido do que ver, por exemplo, um processo de amarelamento ou de murcha da folha. Então, é bem prático e interessante. A gente trabalha com uma linha de equipamento para análise por imagem. Então, nós temos um analisador de raízes, que é o enriso. Ele trabalha com raízes lavadas. Elas estão escaneadas num sistema, num scanner especial, que tem um sistema de iluminação superior. Então, eu não vou ter sombra quando eu adquiro a imagem. E aí, ela fica mais fácil de ser analisada. Muitas vezes, com um único clique, eu consigo selecionar essas raízes e fazer as medidas morfológicas dela. volume, comprimento, número de ponta, bifurcação, classificar por diâmetro. Em algumas versões do software, também é possível fazer estudos de coloração, diferença de cor, arquitetura de raiz. A gente tem uma versão que permite também analisar plântulas. Então, eu posso diferenciar a parte aérea da parte radicular da planta e já fazer as duas análises. além do inriso, a gente tem o infolia, que é para fazer a avaliação especificamente da folha, especialmente a área foliar, mas eu consigo medir largura, comprimento, perímetro, se for uma folha furada, eu vejo a quantidade de furo, o tamanho dos furos. E para estudos de fitopatologia, existe uma versão que faz também a diferenciação de cor. Então, ele acaba sendo um bom apoio para a fitopatologia. Temos o endendro. O endendro é para acompanhar o crescimento mesmo das árvores. Então, eu posso trabalhar com os discos, com uma parte do disco ou até com baquetas se eu consigo fazer a identificação dos anéis, a contagem, medir largura, lenho inicial, tardio e até mesmo estudos de densidade da madeira. Então, eu posso trabalhar com imagens adquiridas no scanner profissional ou também um aparelho de raio-x, as imagens de raio-x. No caso de densidade, precisa ser a de raio-x. E aí, um software que acompanha normalmente o endendro é o incel. Eu consigo medir tamanho, posição, largura, comprimento de células da madeira. Então, eu vou trabalhar ou com imagens adquiridas por câmera digital ou escaneadas, lâminas de madeira e aí eu tenho essas medidas mais facilmente. O inscénope é um analisador de índice de área foliar, mas diferente do ACUPAR que o Fábio apresentou, ele faz a imagem hemisférica. A avaliação é feita por essa imagem. Então, a gente usa uma câmera fotográfica com uma lente olho de peixe para adquirir essa foto e coloca no software para ver o quanto de folha tem, abertura de docel, outras medidas também. No caso de índice de área foliar, eu honestamente considero o ACUPAR muito mais prático, mas dependendo do experimento, do objetivo da pesquisa, esse de imagem hemisférica pode ser interessante, um pouquinho mais trabalhoso, mas também dados muito interessantes. penetrógrafo eletrônico, esse equipamento ele é específico para a medida de qualidade da madeira em ensaios não destrutivos, minimamente invasivos, mas não destrutivos, né? A gente pode usar esse equipamento para fazer uma avaliação de árvore no sentido de danos internos, se tem um decaimento, uma cavidade, algo que coloque essa árvore em risco e também pode ser usado numa correlação com a densidade da madeira. Então, numa silvicultura, por exemplo, um estudo de densidade em eucalipto ou pinos, é possível fazer uma correlação com esse equipamento. Ele não vai dar a medida direta de densidade, mas dá para correlacionar numa medida muito mais rápida, muito mais prática. Então, como que ele funciona? Ele tem uma broca, uma agulha bem fininha que vai entrar na madeira numa velocidade de rotação e avanço que você determinar essa velocidade vai ser determinada conforme o tipo de madeira mais dura ou menos dura, com densidade menor e à medida em que ele avança é criado um gráfico que vai registrar qual foi o esforço do motor, a amplitude de esforço do motor para executar esse trabalho nas velocidades que você determinou. Então, o que acontece? Aqui a gente tem um exemplo, a broca pode ser chamada de agulha também, ela tem um milímetro e meio de espessura, é bem pequenininho. Então, à medida que ela avança toda essa parte vermelha aqui é o esforço na rotação e ele vai estar registrado nesse gráfico verde e o que a gente sente aqui na ponta da broca, essa parte, só essa partezinha amarela é o que está registrado no gráfico azul. Então, por exemplo, se a gente está analisando uma árvore que tem uma espessura de parede boa, mas ela tem uma cavidade interna, a ponta da broca vai cair num buraco, então essa força vai praticamente a zero, mas o atrito ao longo da agulha ele permanece, porque essa parte de madeira existe, então o gráfico de rotação dificilmente vai a zero, porque o atrito permanece. Então, a grande qualidade dessa tecnologia, desse equipamento é conseguir ver essas duas imagens gráficas, então eu consigo avaliar um decaimento com mais facilidade, uma madeira apodrecida, uma madeira de reação, rachadura ou cavidade mesmo. No caso dos estudos de densidade, também o fato de você sentir essa resistência na ponta da broca, ela vai evitar qualquer influência de acúmulo de atrito ao longo da perfuração. A gente trabalha também com o tomógrafo sônico para fazer a resistência da madeira. Esse é um equipamento mais usado mesmo para avaliação de risco em geral, não como penetrógrafo para estudos de densidade. Então, como que ele funciona? A gente coloca uns pregos ao redor da árvore, instala os sensores, são sensores magnéticos, eu uso um martelo sônico para propagar uma onda sonora, então à medida que eu bato no prego, ele emite o som e esse som vai chegar com uma velocidade diferente nos outros sensores. Se eu tiver, por exemplo, uma cavidade, uma madeira em decomposição, esse dano vai retardar a onda sonora. Então, como ela vai chegar mais devagar do outro lado, ele vai cruzar essas informações de velocidade e vai desenhar um gráfico para mim com cores diferentes, onde eu tenho, por exemplo, a tonalidade azul é velocidade mais baixa, as tonalidades em marrom são as de velocidade mais alta. que a gente correlaciona com madeira boa ou madeira danificada. É uma medida indireta da qualidade da madeira. O penetrógrafo é uma medida direta, o tomógrafo não, é indireta. Existe também o tomógrafo elétrico que também trabalha com os preguinhos, a gente instala os preguinhos ao redor da árvore, só que nesse caso o meu sensor eu vou ter uma tipo garrinha jacaré, sabe? Coloco lá nos pregos, vou emitir uma corrente e ler a voltagem. Então, isso vai variar conforme a quantidade de água dentro da madeira ou a composição química, a quantidade de íons presentes. Então, ele vai pintar um gráfico para mim onde eu tenho, por exemplo, a tonalidade azul maior condutividade elétrica e os tons em vermelho maior resistividade elétrica. E assim a gente consegue fazer uma correlação também com a qualidade da madeira. E é um equipamento que pode ser usado também em palmeiras que tem uma estrutura completamente diferente, não dá para usar nem penetrografia nem tomografia sônica. A tomografia elétrica ela é bem adequada nesse caso. IRGA, os equipamentos para avaliação de trocas gasosas, que podem ser adaptados para diversas aplicações. Então, a gente tem IRGA específico para fazer estudos de respiração de solos ou troca gasosa em plantas, estudos de fotossíntese, até mesmo para insetos ou pequenos animais. Então, como que ele funciona? É um sensor que faz a análise do gás por infravermelho. Num sistema, a gente tem uma bomba que vai trazer o ar para dentro do sistema, pode ser o ar ambiente ou até um gás padronizado, se eu quiser. esse gás entra no sistema, tem um regulador de fluxo, passa pela câmera de amostra e depois entra no item si, no sensor de infravermelho. Então, eu consigo trabalhar com sistemas abertos ou fechados, fazendo um ciclo para aumentar a concentração de CO2, dependendo da amostra. E aí, para cada parâmetro, eu posso ter sensores diferentes, por exemplo, trabalhar com umidade relativa e temperatura, além da análise de CO2, trabalhar com oxigênio também, no caso dos insetos, pequenos animais, a gente usa o sensor de oxigênio também. Pode ser usado no campo ou em laboratório. E aí, para finalizar, a gente tem os medidores de diâmetro, um pouco diferente dos dendrômetros que a gente começou, que são equipamentos que a gente deixa instalado na árvore, a gente tem as sutas mecânicas ou eletrônicas que elas são portáteis. Eu vou até o campo e uso em várias árvores, tiro as medidas em várias árvores. Então, eu costumo falar que a suta parece um paquímetro gigante, que a gente posiciona ali o tronco, no meio desses dois braços, onde um é fixo e o outro é móvel, e eu posso fazer a leitura do diâmetro na escala que está impressa nessa haste, no corpo dela. Para as versões eletrônicas, eu tenho um leitor digital do diâmetro e também posso mandar esse resultado via Bluetooth para um aplicativo próprio. a vantagem é muito fácil trabalhar com a suta, é bem prático, mas a gente tem uma desvantagem no sentido de árvores que não são totalmente cilíndricas. Dependendo da posição que você pegar, o tronco, você pode ter um diâmetro maior ou menor. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nesse sentido, existem as fitas diamétricas. a fita diamétrica, você envolve o tronco e faz a medida como uma fita métrica, só que ela já dá escala em diâmetro, você não precisa fazer nenhum tipo de conversão. Então, a gente trabalha com dois tipos, uma que vai até cinco metros de circunferência e uma que vai até dois metros, super fácil de carregar, cabe no bolso, então, não é tão inconveniente em alguns casos, quanto uma suta, que é maior, então, fica bem fácil de trabalhar e você já tem as duas escalas, de um lado o diâmetro, do outro lado a medida métrica mesmo, para ver a circunferência. Falei meio rápido, porque o tempo já foi, mas eu espero que tenha sido proveitoso para vocês e eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida ou conversar melhor sobre algum equipamento específico. Obrigada. Muito obrigado, Tânia, excelente apresentação, obrigado ao Fabio também, é muito interessante ver os equipamentos e soluções disponíveis. Nós temos uma série de perguntas enviadas pelos nossos participantes, antes de iniciar a sessão de perguntas e respostas, somente alguns comentários rápidos aqui, especialmente para aqueles que chegaram depois da abertura do seminário. O primeiro comentário é que todos que estão online agora conseguem baixar uma cópia das duas apresentações, então é só ir lá na sua interface do GoToMeeting e clicar na opção documentos. Se tiver instalado em inglês, a opção aparece como handouts, é só clicar em handouts ou documentos e você vai ver dois PDFs que você pode baixar agora. Quem preferir fazer isso mais tarde vai precisar entrar no site da MetaGlup e nós temos dentro do site da metaglup.com.br vai aparecer a opção de seminários e lá dentro dessa área de seminários você consegue baixar todo o material que foi apresentado hoje, não só as apresentações como também um link com o vídeo completo lá no YouTube para quem precisar revisar a apresentação ou tirar alguma dúvida. Tá bom? Também fica o nosso convite aos participantes que enviem sugestões para o futuro seminário. A nossa abordagem sempre nós procuramos manter uma abordagem científica trazer uma solução ou uma tecnologia que seja de interesse dos participantes uma abordagem científica nesse sentido então se você tem uma sugestão de um assunto por favor nos envie nós temos interesse em não só ouvi-lo como preparar essa apresentação. Agora sim nós vamos abrir a sessão de perguntas e respostas nós vamos começar pela pergunta do participante Thiago essa pergunta eu acredito que é direcionada ao Fábio Fábio o Thiago ele gostaria de saber sobre o cálculo do IAF e ele pergunta o seguinte de que forma o agrupamento da folhagem afeta as medições do IAF e se o equipamento já leva isso em consideração caso não leve em consideração como fazer para corrigir pela área da Copa o participante é o Thiago bom dia Thiago obrigado pela pergunta eu imagino que se foi direcionada a mim eu imagino que esteja tratando do septômetro o septômetro ele já considera essa questão do agrupamento existem algumas espécies que tem uma distribuição foliar um pouco diferente e esse agrupamento ele precisa ser considerado até porque a gente está trabalhando com transmissão de luz então a gente não pode favorecer uma determinada área seja ela mais aberta que passe mais sol ou mais fechada que a luz seja mais interceptada então nesse sentido o modelo matemático dele ele já considera a questão do agrupamento mas uma coisa até mais mais prática nesse sentido é a forma que a gente faz a mostragem das leituras então a gente sempre recomenda não só ficar com uma leitura embaixo do docel mesmo que a gente tenha uma régua de 80 centímetros que seja um pouquinho maior a gente pode acabar favorecendo de fato uma parte que tenha mais sol ou menos sol debaixo das árvores então uma recomendação que a gente faz é sempre tentar tirar algumas pelo menos mais de uma leitura abaixo do docel abaixo das árvores para que a gente possa tirar uma média daquela área e minimizar esses problemas de favorecimento excelente Fábio muito obrigado eu disse que a pergunta era direcionada ao Fábio só levando em consideração o horário no momento que a pergunta foi enviada mas Tânia se você tiver algo para complementar fica à vontade por gentileza tem algo a complementar para essa pergunta não acho que o Fábio respondeu bem e está tudo certo excelente a próxima a próxima pergunta foi enviada pelo participante pela Fernanda e a pergunta é a seguinte quantas árvores é possível analisar em um dia com equipamento de estudo de densidade por refituração Fernanda Oi Fernanda obrigada pela pergunta bom considerando que a gente imagino que seja pensando em densidade mesmo em silvicultura a gente tem uma experiência já de ter feito algumas análises em eucalipto e foi possível fazer de 100 a 200 árvores em um dia porque a medida é muito rápida você faz uma perfuração atravessa o tronco e normalmente essas árvores não tem um diâmetro tão grande vai ser o que 20 centímetros de 20 a 30 centímetros então a leitura é muito rápida então assim um dia trabalhando você adquire mais de 100 leituras com certeza muito obrigado Tânia pela resposta o participante Flávio ele comenta ele agradece pela apresentação disse muito bom aprendi bastante então Flávio muito obrigado você pela sua participação a próxima pergunta é do participante Igor e eu não sei para quem direcionar provavelmente para os dois palestrantes ele pergunta o seguinte obrigado pela apresentação gostaria de saber se é possível medir a radiação total ou seja o incidente do docel mais a radiação não interceptada por meio das fotografias hemisféricas digitais para análise posterior do IAF como no caso do septômago então eu não sei se alguém gostaria de iniciar a resposta desculpa Carlos a pergunta foi se eu consigo calcular a radiação total com imagens hemisféricas ele inicia a pergunta em duas partes gostaria de saber se é possível medir a radiação total e aí ele mesmo define como um incidente do docel mais a radiação não interceptada eu acho que a pergunta principal dele é como mediar essa radiação total pelo que eu entendo da imagem hemisférica também pode me corrigir depois imagino que esse não seja de fato o objetivo da imagem hemisférica de calcular a quantidade de fótons por exemplo da radiação que chega e que atravessa ela normalmente quando a gente tira essa foto hemisférica a gente tem uma imagem desse docel por baixo e que vai fazer uma diferenciação de docel e céu aberto para a gente para a gente calcular cobertura vegetal a gente consegue fazer inclusive o traço do sol ao longo do dia mas que eu saiba quantificar não seria com a imagem hemisférica até porque a gente não tem um sensor que vai medir a quantidade de fótons naquele momento é isso mesmo Fábio a imagem hemisférica não é possível ver a radiação total existem versões do scanupy que sim que você até consegue medir radiação par mas a radiação total não aí eu acho que seria necessário o uso de um outro sensor mesmo que a meter tem inclusive que quantifica só a radiação mesmo mas independente do acupar ou do inscrito obrigado pela resposta Igor obrigado pela sua participação e me desculpe se eu não interpretei direito sua pergunta se ficou algo de fora é só enviar que a gente vai fazer o possível para te responder tá bom a próxima pergunta eu acredito que é mais relacionada a Tânia o participante Tiago ele pergunta se bom dia gostaria de saber sobre os estudos de cavitação da bomba de Schullander como eles ocorrem Tiago a gente tem essa câmera específica que vai até 100 bar de pressão e aí a gente tem o acessório externo eu posso usar a câmera para folha normal mas esse acessório externo ele tem um porta amostra que eu coloco um galho eu corto esse galho nas duas extremidades coloco nesse suporte de amostra e vou colocar a pressão do nitrogênio para essa câmera específica e aí eu observo como se fosse na folha eu consigo observar o momento em que a seiva começa a extravasar ali por aquele corte que eu fiz e nesse momento eu vejo no indicativo do display que nesse caso é digital qual foi o potencial para conseguir para ter esse momento onde extravasa a seiva as medidas de cavitação elas não são mesmo tão simples quanto o potencial hídrico mas se você quiser depois pode entrar em contato comigo e eu te coloco em contato com alguns pesquisadores que já trabalham com isso e eles podem relatar mais experiência prática do uso da câmera de cavitação Excelente Fabio algo a complementar nessa questão muito bem nós ainda temos algumas perguntas eu gostaria de propor o seguinte nós já avançamos 10 minutos no nosso horário alocado para apresentação então se vocês concordarem eu gostaria só de ler o nome de cada uma das pessoas que enviaram essas perguntas e em seguida abrir para que vocês possam fazer alguma consideração final e aí a gente conclui a apresentação de hoje tudo bem nós temos então perguntas dos seguintes participantes que ainda não foram respondidas do Bruno de Andrade do Thiago Wendling da Thalita Miranda do Flávio Teles da Jamie Martinez a Milo Amazonas do Bruno de Andrade e do Thiago Wendling é uma segunda pergunta dele então a essas perguntas aos participantes que não tiveram suas perguntas respondidas elas serão respondidas offline enviadas por e-mail postadas no nosso site só por uma questão de respeito do tempo que já ultrapassamos um pouquinho então mais uma vez nosso muito obrigado e eu abro então o tempo para uma última consideração dos palestrantes Bom, vou falar primeiro eu quero agradecer de novo a oportunidade obrigada por quem está aqui ouvindo a gente até agora estou à disposição ficou meu contato na apresentação muitas vezes o pessoal acaba pedindo um orçamento assim ah, eu quero orçamento de uma câmera de Shalander e eu não costumo mandar o orçamento sem conversar primeiro porque de todos os equipamentos que eu apresentei para vocês a gente tem acessórios ou especificação técnica que difere de um para o outro por exemplo em riso tem quatro versões diferentes então é necessário mesmo um contato para entender a necessidade e oferecer o que é adequado para a pesquisa então entre em contato comigo manda e-mail e deixe um telefone que a gente conversa melhor identifica o que vocês precisam muito obrigada foi muito bom estar aqui hoje com vocês bom eu queria também agradecer a presença de todo mundo que participou do seminário de hoje foi bem especial para a gente aqui da METRE também foi um dia de primeiras tentativas primeira vez para quem já acompanha nossos seminários desde 2013 é a primeira vez que a gente tenta usar a câmera é a primeira vez que a gente fala de tantos parâmetros assim no mesmo dia e é a primeira vez também que a gente tem uma convidada e eu queria deixar aqui um agradecimento especial a Tânia que aceitou esse convite é uma pessoa que eu admiro desde o começo sempre me ajudou muito sempre me ensinou muita coisa e para mim foi muito especial já tê-la aqui como primeira convidada desse seminário muito obrigado Tânia por aceitar o nosso convite foi uma honra obrigada muito bom obrigada muito obrigado então fica o nosso agradecimento a Tânia pela participação e apresentação ao Fábio e a cada um de vocês que nos acompanham com esses seminários científicos nosso muitíssimo obrigado nós vamos enviar então uma cópia dessa apresentação o link do vídeo e ficamos abertos para as sugestões que vocês tenham para um futuro webinar então um abraço a todos que todos fiquem seguros e tenham uma excelente semana com isso nós encerramos a apresentação dessa manhã tchau 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 Obrigado.